Olá, boa tarde no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer assinou agora no fim da tarde decreto que traz novidades para o sistema de transplante de órgãos. O repórter Pablo Mundin está no Palácio do Planalto e tem mais informações. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde a todos. Hoje, a data em que se comemora o dia do médico, o presidente Michel Temer assinou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto o decreto que regulamenta o transplante de órgãos, tecidos, células e partes do corpo humano para fins de transplantes e tratamento. A lei, criada em 1997, portanto há 20 anos, prevê que o Sistema Nacional de Transplantes, o SNT, vai desenvolver o processo de doação, retirada, distribuição e transplante de órgãos, tecidos, células e partes do corpo humano para finalidades terapêuticas. A lei ainda determina que o transplante, o enxerto e a retirada de órgãos, tecidos, células e partes do corpo humano somente poderão ser realizados em estabelecimentos de saúde públicos ou privados por equipes especializadas com prévia e expressamente autorizados pelo órgão central do SNT. É isso, Thaís. Obrigada, Pablo, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Há 20 anos, a telefonia fixa era o foco da Política Nacional de Telecomunicações. De lá para cá, muita coisa mudou. Surgiram novas tecnologias e os antigos telefones perderam espaço para os meios digitais e a internet. Pensando nessas transformações tecnológicas, o governo decidiu atualizar a política para o setor. A principal meta agora é levar internet de alta velocidade a todo o país e a população pode opinar sobre a nova política em uma consulta pública. A modernização da política de telecomunicações, anunciada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Comunicações e Inovações, pretende alinhar a legislação com avanços tecnológicos e universalizar o acesso à internet de banda larga. Para isso, o governo vai ouvir a sociedade, o setor produtivo e as comunidades científica e acadêmica. O objetivo do governo é levar fibra ótica a 40% dos municípios restantes, onde não há conectividade com a internet e melhorar os serviços de telecomunicação e rádio difusão no país. 60% do Brasil, dos brasileiros, já tem esse acesso. Isso é extraordinário. E num momento em que a gente sabe que nós vamos avançar muito, seja com satélites, seja com os táxis, com os novos investimentos, com essa consulta pública. Com a nova política de telecomunicações, o governo pretende também redefinir o uso dos recursos de algumas fontes de financiamento, como o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Existe um fundo de universalização que não se presta a nenhum projeto hoje em dia, porque ele só existe, só tem disponibilidade para a universalização do serviço público de telefonia fixa comutada, que é um serviço que já está universalizado. Então ele precisa ser refeito. Esse fundo de universalização, ele tem que servir para o investimento, para o subsídio, para projetos de investimento em infraestrutura. Além de modernizar o sistema, a ideia é aumentar a competitividade entre as empresas para que o consumidor pague menos pelos serviços. Hoje, no modelo de autorização, no modelo que existe para a banda larga no Brasil, nós temos mais de 6 mil empresas prestando serviço no Brasil todo. E são as grandes companhias, os grandes grupos econômicos, mas também são empresas locais. Então, essa facilidade que esse modelo novo vai permitir, permitirá que no interior do país surjam empresas pequenas, apoiadas pelas políticas de apoio que será dado para elas, para que elas possam promover a internet e a banda larga nos rincões do país. A partir de hoje, por um período de 30 dias, a população pode fazer sugestões sobre a proposta para o decreto que atualiza a política de telecomunicações. Para participar da consulta pública, basta acessar a página www.mctic.gov.br. A produção brasileira de petróleo e gás natural, em setembro, atingiu 2 milhões 790 mil barris por dia. As informações foram divulgadas hoje pela Petrobras. A produção média de petróleo no país, em setembro, foi 2,8% superior à de agosto. A produção de gás natural, também em setembro, foi de 81 milhões e 500 mil metros cúbicos ao dia, 2% acima do mês anterior. O destaque se deve ao aproveitamento do gás produzido nas plataformas operadas pela Petrobras, que atingiu, pelo segundo mês consecutivo, um novo recorde mensal na marca de 97%. E agora um recado para os trabalhadores que nasceram em outubro. Começa a ser pago amanhã, quinta-feira, o abono salarial. O Ministério do Trabalho vai liberar também os valores do PIS-PASEP aos servidores públicos com inscrições que terminem com o número 3. Vale lembrar que os trabalhadores vinculados ao PIS retiram o dinheiro nas agências da Caixa ou casas lotéricas. E aqueles vinculados ao PASEP podem sacar o benefício no Banco do Brasil. O abono salarial é repassado a quem trabalhou por pelo menos um mês no ano passado com carteira assinada e que tenha tido remuneração de até dois salários mínimos. E precisa também estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos. O abono salarial ano-base 2016 começou a ser pago em 27 de julho deste ano. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, publicou hoje uma medida para facilitar o pagamento das multas de trânsito. Agora os motoristas infratores vão poder pagar as multas com cartões de débito ou crédito. Além disso, na opção crédito, o motorista vai também poder parcelar o valor. Mas atenção, pode haver cobrança de juros pela entidade financeira do cartão, como no caso de compras a prazo que não são parceladas pela loja. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.